A partir de fevereiro do ano que vem, os consumidores residenciais vão poder aderir à tarifa branca de energia e pagar menos pela conta de luz. E para acertar os detalhes da nova tarifa, a Agência Nacional de Energia Elétrica abriu uma consulta pública. O servidor público, Newton Antonelli, mora com a esposa, dois filhos e uma sobrinha. São cinco banheiros com chuveiro elétrico, seis televisões, duas geladeiras, entre outros aparelhos elétricos. Ele diz que sempre teve a preocupação de não desperdiçar energia e dinheiro. Aqui em casa eu sempre comunico as pessoas aqui de dentro para sempre estar economizando energia. Enquanto estiver no ambiente, no momento em que estiverem fora do ambiente, desligarem a lâmpada, por exemplo, o televisor. Mas para o professor de Engenharia Elétrica, Luciano Duque, é sempre possível reduzir o consumo de energia com a mudança de alguns hábitos. 33% da energia só com o chuveiro. Isso botando um banho, eu botei primeiramente de 5, depois de 10. Mas como tem adolescente, eu acredito que é mais de 10 minutos. A média vai ficar por aí. A gente tem que ter uma preocupação maior em relação a utilizar a energia elétrica racionalmente. E principalmente o hábito, mudar o hábito, usar a energia com consciência. Em fevereiro do ano que vem, deve começar a funcionar um sistema que pode ajudar a diminuir o valor da conta no fim do mês. É a tarifa branca, que propõe valores diferenciados nos horários de consumo da energia elétrica. Valores mais baratos na maioria das horas do dia e valores mais caros nos horários de pico de consumo de energia. Todos os consumidores da baixa tensão podem aderir. Existem prazos para isso. Então, hoje, nós temos um prazo para que as distribuidoras se adequem e possam oferecer essa tarifa, porque haverá necessidade da substituição do medidor de energia elétrica. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, abriu uma consulta pública sobre a aplicação da tarifa branca de energia. Quem quiser participar, tem até o dia 6 de agosto. Ninguém vai ser obrigado a aderir à tarifa branca. Se ele aderir e não gostar, ele pode retornar a qualquer momento. Agora, uma vez tendo retornado, nós estamos com uma audiência pública aberta justamente para tratar desses detalhes de prazos junto aos consumidores. É, e quem quiser participar dessa audiência pública, tem até 6 de agosto para enviar a contribuição. Basta acessar o site da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL.